Pacote do prêmio de jogadores aberto O account É o Piant Toda hora vem o Piant Ah, tá valendo Pacote do prêmio Jumbo de jogadores aberto O account Brasileiro Goleiro Alisson Boa Boa, boa Pacote de jogadores de aras aberto O account Espanhol Meio Real Madrid Com Goa Boa Pacote de jogadores de aras aberto O account totes Estados Unidos Goleiro Do DC United Hamid Pacote de jogadores de aras aberto O account Alemão Atacante é o Werner Team Werner Mega pacote de aras aberto Mega pacote de aras aberto O account Espanhol MC É o Thiago É o Thiago Trabalhando Pacote de jogadores de aras aberto Mega pacote de aras aberto Mega pacote de aras aberto Mega pacote de aras aberto O Acaute Alemão MC Boa Pacote do prêmio aberto O Acaute Português Ponta direita Bernardo Silva Boa Pacote do prêmio de jogadores aberto O Acaute Belga Zagueiro É o Vertu Ou o Dewey O Vertu Tá bom o Acaute Melhoria dupla 83 mais aberto O Acaute Alemão Goleiro Neuer Boa Grande Neuer Dois jogadores 83 mais aberto O Acaute Francês Goleiro É o Lohri É o Lohri É o Lohri Tá valendo Dois jogadores 82 mais aberto O Acaute O Acaute Da Champions Belga Goleiro Cortou Tá bom Foi bom Foi bom Foi melhor que 83 mais Tá show Boa 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 Jogador Tots Deluxe aberto O Acaute O Ame O Ame O Ame Um cara bom É o Acaute Argelia Ai o Slimane Não Eu pensei que era o Atau Jogador Tots Jogador Tots Deluxe aberto Capricheizinha O Acaute Tots Vai Colômbia É o Quadrado Nossa Quadradão É bem razoável Jogador Tots Deluxe aberto O Ame Capricheizinha Hakimi Avaliando Não foi tão ruim Tá valendo Não foi tão ruim Não Mega Pacote Raro Aberto O Acaute Uruguai Atacante Cavani Boa Mega Pacote Raro Pacote Jogador 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 Abert O Acaute Da Champions Brasileiro Goleiro Ederson Boa 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 Jogador Jogador Tots Do resto do mundo Aberto O Acaute O Acaute República Tcheca Goleiro Meu Deus Tirei o goleiro 89 Polar Tá bom Jogador 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 Tots Da Deluxe Aberto Vamos Amei Bandeira Boa Na área De Itália Alemanha Espanhol Atacante Meio Jogador Jogador Tots Deluxe Aberto Vamos Capricha Alemão MC Meu Serdar Não acredito Eu dei o meu Miller Pra tirar o Serdar Ah não Jogador Tots Do resto Do mundo Aberto Croce Croce Izinha Por City Mover Áustria Eu acho que é Áustria Que isso Que cara é esse 90 Tá bom Crowner Tá bom Ah Bom zagueiro Bom zagueiro Jogador Tots Deluxe Aberto Bandeira Boa Yay Bandeira Boa Vai Argentina Atacante Mentira Que é o de bala Eu desisto Eu desisto Não Não acredito Que eu tirei de bala Não Não acredito Nisso Nem fudendo Nem fudendo Que eu tirei de bala Rapaziada Agora você não vai entender Porque eu tô puto Meu Deus do céu Eu acredito Que eu tirei de bala Jogador Tots Do resto do mundo Aberto Brasil Croácia Por favor Que país é esse Mano Tirei o Cacace Pega Ah Vai se Se fizer Pacote Ouro E dois jogadores 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 Alemão Meio Dubai Milê Boa Boa Grande Toma Cida Pacote Ouro E dois jogadores 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 Aberto Sai Azuí Quacalte É o Kulibaly Boa 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 Pacote Ultimate Aberto Pacote Carreio Boa Tots Ô Francês Atacante Não 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 Eu vou enfartar Não acredito Harry Kane, Thiago Silva e Skriniar Caralho, que puta pack, mano Um excelente pack teammate, mano Meu, ah mano, se fosse o Ben Edo em Bapia, mano Dois jogadores, 83 mais aberto O Acaut Tots É o Oblak? Oblak! Boa! Dois um terceiro Monstro Monstro Garantia Tots Deluxe aberto Capricho Capricho Vai, manda argentino, brasileiro Vamo e aí Brasileiro, ponto esquerdo, ponto esquerdo Goleiro Alisson Carro não Carro não Jogador Tots Deluxe aberto Vamos ver Italiano No Pacote elétrico de jogadores de aros aberto Pacote elétrico de jogadores de aros aberto O Acaut O Acaut Espanhol MC Parejo Tá valendo Dois jogadores, 83 mais aberto O Acaut O Acaut Tots Inglês É o Arnold Elton Arrond O Acaut Arrond O Acaut O Acaut Garantia, jogador da Ultimate, Tots, aberto. Vamos aí, capricha. Inglês. MAD é o Sancho. Tá valendo, tá valendo demais. Muito bom, mano. Boa, aí sim, velho. Excelente. Boa, Iey. Garantia, garantia Tots, mate, aberto. Vai, Iey. Por favor. Manda um 99, qualquer um. Ou o Neymar 98. Vai, vai. Vamos, Iey. Vamos, Iey. Vamos, Iey. Francês, S.A. não, S.A. não. Ah, não, Benzema. Não, mano. Garantia, o Ultimate, Tots, aberto. Brasileiro, mentira. Mentira. Neymar. Não, Benzema. Não, Benzema. Não, Benzema. Não, Benzema. Não, Benzema. Neymar! Neymar! Não! Neymar! Neymar! Eu tiro o Neymar! Neymar! Não, velho! Neymar! Tá maluco, mano! Tá maluco! Que isso! Tá duro! Neymar! Neymar! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso!